E a gente continua conversando com o prefeito de Alfenas, Luizinho. Fala um pouco agora pra gente da história da cidade e da igreja. Olha, primeiro da cidade. Nós somos uma cidade que é formada especialmente por tropeiros, né? A nossa região foi formada por tropeiros, por isso que nossas cidades têm em média 30 quilômetros de distância uma das outras, porque é um dia de viagem de um tropeiro. Onde parava, ali virava uma cidade. Então você pode ver de Alfenas, a Serrania, depois Montebello, Alterosa, Carmo, Conceição, Carmo. Então a nossa região, ela foi criada pelos tropeiros. Onde eles paravam pra pernoitar, foi virando uma cidade. E o nosso nome vem da cidade de Alfenas, que é uma cidade portuguesa, lá de Portugal, claro, e que tem mais de 500 anos. Então ela chamava Alfenas, sem o S. E as pessoas que vinham para o Brasil, colocavam o nome da cidade de origem. Então aqui temos a família Martins Alfenas. E aqui a gente tem uma característica, que a gente diz que quando vai em algum lugar, na casa, fala da família. Então nós vamos lá nos Alfenas. Ah, e pegou o S. Pegou o S. E a igreja foi fundamental nisso? Em torno da igreja, que foi crescendo o povoado. E São José e Dores. São José é operário e Nossa Senhora das Dores é a nossa matriz aqui da praça. São José, operário, é o nosso padroeiro. É muito bonita a igreja. Fica na praça, que também é um lugar de encontros. E também, prefeito agora, um lugar de negócios. Sim. Porque você está com essa ideia de ser um shopping a céu aberto. Sim. Dois terços dos nossos empregos, do emprego do nosso povo, estão ou no comércio ou nas atividades liberais, profissionais liberais. Então essa é a nossa grande vocação. Então quem trabalha na saúde é o médico, o enfermeiro e os comércios. Então é daí que vem a maior parte dos nossos empregos. Então nós precisamos crescer onde nós temos competência para o crescimento. E onde nós temos poupança local de desenvolvimento para crescer, que é nesses setores. Por isso, a nossa praça tem uma característica que não tem na maioria das praças que a gente conhece no Brasil. Se você perceber, ela é um shopping a céu aberto. Ela já tem essas características. Tem os comércios, tem praça de alimentação, tem lanches, tem cafés, tem os comércios todos que vendem de tudo aqui na praça. E o mais importante, a nossa população gosta da praça. Tem prazer de vir aqui. Tudo que você faz na praça dá certo. Muito interessante isso. E o detalhe é que a praça, esse shopping a céu aberto, ainda é um lugar de convivência, tem igreja. As pessoas batem papo como a gente gosta em Minas Gerais. Prefeito Luizinho, então parabéns pelos 150 anos de Alfenas. E continue cuidando da cidade para ela ficar sempre organizada, limpa e harmoniosa para as pessoas daqui e para quem vem de fora. Sim, é o maior prazer. É assim que a gente governa. Pensando e valorizando a vida. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns. É isso aí. E parabéns a todo mundo que contribuiu para essa bela história de Alfenas. Via São Cipó Cidadania. Eu continuo gravando aqui em Barranco Alto, Alfenas e quero te dar um recado do SINDEAC, o sindicato que é a cara do trabalhador. Ele representa os trabalhadores da limpeza urbana de Belo Horizonte, de condomínios e empresas afins. E luta muito pela categoria. As melhores negociações do Brasil são conquistadas pelo SINDEAC. O presidente Paulo Roberto e a sua diretoria não medem esforços para melhorar a qualidade de vida e trabalho de seus associados. Então, se você ainda não é dessa grande família SINDEAC, ligue para o telefone que está na sua tela e participe. Sabe por quê? O SINDEAC é a cara do trabalhador. E a gente está de volta aqui ao restaurante Muzambo, em Alfenas, para fazermos a traíra ao molho de limão com batata saltê com alcaparra. Vai ficar bom, João? Muito bom. Então, vamos começar. O que você vai fazer primeiro? Vou fazer o molho de limão. Então, você está colocando aí primeiro a cebola picada. Cebola picada. Agora, a salsinha. Um dente de alho. O dente de alho, gente, que ele não pôs no ingrediente, né? Porque o pessoal aqui esconde as coisas da gente. Só que eu descubro tudo e conto para vocês. Né, Jô Paulo? Um dente de alho. Eu tinha esquecido o dente de alho, a gente puxou ele aqui. E aqui o suco dos dois limões. O suco dos dois limões, isso mesmo. O azeite. Ah, põe um azeite. E não vai um temperinho aí, não? Vai um temperinho também. Aí é a gosto, né? Aí é a água e sal que você vai pôr? Água e sal e cebola. Agora é só bater. É só bater aqui, ó. Aí está pronto, Oliva. Ué, mas é bem facinho de fazer, hein? É bem facinho. Então vamos pôr aqui para o pessoal ver como é que fica. Só ver como é que fica. Essa é a consistência. Essa é a consistência. É verdinho. Bem verdinho, ó. Beleza. É cremoso. Agora vamos preparar, né, a traíra. João Paulo temperou a traíra com tempero de alho e sal dos dois lados. E ele recomenda que fique cinco minutos marinando. João Paulo, já ficaram cinco minutos aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A farinha de trigo. Ah, tá. Deixa que eu faço, meu filho, para você descansar um pouquinho. Aí pega a traíra e passa dos dois lados. Passa do dois lados, vou pôr o azeite aqui, ó. Vou pôr o azeite. Já vai colocando o azeite na chapa. Colocando o azeite na chapa. Isso aqui é para a traíra não desmanchar, né? Não desmanchar, isso mesmo. A farinha de trigo não entrou nos ingredientes, mas todo mundo tem farinha de trigo em casa. Isso. Aí fica fácil. Isso. Aqui, João Paulo. Isso. Para você colocar. Agora, vou colocá-la aqui. Agora vai fritar, né? Vai fritar, isso mesmo. Tô lendo, ó, a tilapa tá frita, vamos tirar, ó. Tá grelhada, ó. Dó, ficou bonito, hein? Muito boa, ó. Bacana demais. Excelente, ó. Aqui, ó. E o outro. Excelente. Ótimo. A farinha deu um resultado excelente. Legal, legal aqui, ó. Agora você já vai aproveitar aí para fazer a batata salteada, né? Salteada, isso mesmo. Para fazer a batata salteada, João Paulo utilizou a chapa que estava sendo feito o peixe. Depois colocou um pouco de manteiga, a batata que já foi cozida, deixou saltear um pouquinho e acrescentou as alcaparras, fechando assim mais uma parte do nosso prato. Agora é só montar o prato, né? Só montar o prato, Toledo. Então ele vai montar o prato e eu vou experimentar e dar a nota. João Paulo, muito obrigado pela receita, parabéns pelo trabalho aqui no restaurante e daqui a pouquinho eu experimento. Combinado? Combinado, a gente que agradece. Rapidinho. E agora eu vou experimentar o prato que o João Paulo fez para a gente aqui no restaurante Muzambo, em Alfenas. E se você perdeu alguma parte da receita, é fácil de recuperar. Primeiro, no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. São quase mil vídeos de viagens, hotéis, pousadas, receitas de Minas e do Brasil. Tem também o meu site, viajandocontoledo.com.br. Lá você faz a busca e ele te direciona para o meu canal do YouTube. Tem ainda as redes sociais do programa Viação Cipó, que aparecem aqui na sua tela. E também o site da TV Alterosa, link da Viação Cipó. Onde você procurar, estaremos lá te esperando de braços abertos. Agora eu vou experimentar a traíra com o molhinho de limão que a gente fez. Vamos ver se ficou bom. Vamos ver se combinou. Hum, muito bom. Muito bom. O limão combina muito com o peixe, né? E ele dá uma quebrada no sabor do peixe, assim, fazendo uma harmonização perfeita. Ficou muito bom. Hum. Agora a batata salteia com o nosso peixe. Hum. Combinou bastante, ficou uma delícia. E eu recomendo, então, o restaurante Muzamo, que combina bem os pratos típicos daqui, como o peixe, com os temperos mineiros. Ficou uma delícia. E eu vou degustar esse prato mais um pouquinho. Servido? Tchau. 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 Tchau.